Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra... Você não sabe? Em tal lugar, né? Porque eu tenho uma surpresa que eu não sei o que é, né? Por isso que eu falei em tal lugar. Você vai fazer o quê? Eu vou pegar a venda, porque a surpresa... Depois que eu vou chegar, aí eu vou tirar a venda. Então? Vai comer aqui. Vale ver, hein? Não vale. É uma surpresa. Se ver, vai estragar. Combinado? Sim, eu vou gostar. Você gosta? Eu gosto. Talvez. Estamos chegando. Estamos chegando. Quando chegar ali, eu tiro a venda. Combinado? Sim. Olha o pai lá atrás, ó. Aonde? Não dá pra você ver, né? Estamos chegando. Você está desconfiada de alguma coisa? Não. Nada, não. Está dando pra respirar? Tá. Tá? Tá. Então? Ai, então não. Vou contar até três. Você tira a venda no três. Tá. É um, é dois, é três, e já. Ah, não. O que foi? Onde que a gente está? Sim, que eu não falei de patatá. A gente está aqui, mãe. Sonhando? Eu estou sonhando. Não. É sério que a gente está aqui. É sério que a gente está aqui. Aqui, direto. Então, vamos filmar tudo, pessoal? Vamos. Você gostou da surpresa? Gostei. Olha aqui o espetáculo. Eu já estou repetindo de pegar o celular da minha mãe, porque ele já me quebrou. Aí vai começar daqui a pouco, a gente vai mostrar um pouquinho. Restreou hoje. E vocês podem ver, porque tem muita segurança, ó. Todo mundo de máscara. E não pode tirar máscara. A Gi não vai poder ter contato com eles hoje, porque eles... Tira a foto e nem fala. Hoje não pode. Porque seguem todos os protocolos de segurança. Olha que lindeza lá, ó. A gente está um pouco mais longe hoje. Não tinha mais lugar lá pra frente. A gente queria vir hoje, né? A gente queria não, a Gi nem sabia. Mas aqui é um ótimo lugar. Mesmo sempre a gente estando atrás, dá pra ver bem. Dá pra ver bem legal, gente, né? Bacana. Então, vem que vocês não vão se arrepender. Olha, todo mundo de máscara. Todo mundo esperando, ansioso. Vai começar. Amiguinhos. Olha. Ah, começando em 12 minutos. Ai, que bonita. Ah, que bonita. O que é isso? Quantas crianças bonitinhas de Gi nãozinha. Vocês vieram visitar aqueles palhaçinhos correntos. Gi não, Gi não. E aí, aqueles amigos dele. Ah, minha linguagem é bom. E você que interditou o circo? Eu? Não. Foi o circo? Não, eu não. Será que foi o dono? Ah, mas tu tá nem aqui. Ah. Esqueceu. O quê? O circo é nosso. Ah, sim, o circo é nosso. Se o circo é nosso, então... Vamos brincar! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Olha! Olha! O que é isso? 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 Ela vai sonhar e vai voar? Dojando que voar! O que é isso? A galera bebeu aqui, a gente está cantando essa música dela. Olha a raiva. Olha a raiva, ela está voando. Olha a raiva. Olha a raiva. Olha a raiva. Olha a raiva. Linda, né gente? Olha a raiva. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aqui tem banheiro, tá? Aqui tem banheiro e vés de comida. Tem os trailers, ali a bilheteria, o almoço, amiga. Tá, vamos ver se o mundo está tirando. Pra lá, ó, pra lá, pro pessoal ver. É, pode ir pra lá. Só, pode ir mais pra lá. Mostrar onde que eles, onde que fica o trailer deles, ó. Ali é o trailer, vem. Onde eles se arrumam, tudo. Entendeu? Fica lá atrás, ó. Vamos pra lá agora. Aqui é a banheira. Olha lá, ó. Eles moram de verdade aqui. É verdade? É. A gente que montou aqui pra vocês poder... Pra poder vir assistir. Pode filmar vocês? Oi? Pode gravar vocês? Olha lá, Gi. Eles que montaram tudo isso pra gente poder assistir. Ô, volta aqui. Eu queria assistir de novo. Outro dia. Ela quer ver o... É, ela tá mostrando pro canal dela como que é, como que é. Ó, agradece. Agradece o moço, né? É, porque ele que montou tudo isso pra você. Eu agradeço o presente de você. Fala, brigadão por dar isso pra gente, né? Obrigada, moça. Eu gostaria de fazer. Eu gosto de ficar desde pequeno. Ah, desde pequeno. É, porque ela é grande, né? Grande criança. Grande criança. Criança. É, eles entenderam. Desde bebê. Desde bebê. Olha lá, ó. Você gosta de conversar o moço ali que montou as coisas. Aqui, o Silvio, foi eles que fazem essas coisas. Aí eu tava contando pra ela que eles moram aqui. Vai mais pra lá agora, que agora tá mais vazio. Depois você mostra dessa parte. Mostra aqui, ó. Aqui é onde eles fazem o algodão doce. Ali tem lanches. Um monte de lanche gostoso. Antes o banheiro ficava aqui, né? Aqui é o... Como que é o nome desse? Esse Fluffy? Fluffy. 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 Você ama, mamãe? Aqui, Nana. Olha quem está ali, olha. Partiu? Gente, agora eu vou embora. Eu não gostei de falar com eles por causa da pandemia. Mas foi divertido, né? Então, gente, foi. Eu já fiz um vídeo. Vai perder a equilibrada. E já deixe seu like no canal aqui embaixo. No canal da minha mãe, Júlia, já vamos aqui. Vamos abrir uma lista. Pode estar ali, gente. Gente, o canal da minha mãe é Ariana. Vai lá para ver o vídeo dela. E de veridade. Vai, gente, tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.